A Câmara Municipal discutiu e aprovou a concessão de direito de uso de terreno à empresa Alfa Ambiental Tratamento de Resíduos da Construção Civil. A área tem mais de 18.200 metros quadrados e está localizada no Distrito Industrial do UNA2. O projeto é de autoria do prefeito José Saldi, que explica que a empresa poderá utilizar o local por 20 anos, prorrogáveis por mais 20, para melhorar o aproveitamento e maximizar as operações do aterro de inertes, além de receber resíduos sólidos da Construção Civil e resíduos inertes da Prefeitura. Saldi também afirma que haverá economia para o município, que deixará de arcar com as despesas financeiras da operação do atual aterro. O prefeito acrescenta que haverá redução significativa do lançamento de entulho em locais inadequados, o que ajudará a diminuir os gastos com a fiscalização e a remoção do material. Emenda do vereador João Henrique Dentinho obriga a empresa a destinar 2% do seu faturamento anual a projetos sociais do município. A proposta ainda depende de segunda votação e sanção do prefeito para se tornar lei.